É... Oi. Eu quero saber algo através das minhas opiniões e do meu posicionamento. Eu não quero que as pessoas tornem a minha opinião as suas. Mas sim, eu quero que cada um formule sua própria opinião pelo ocorrido nesse último episódio. Aliás, eu só sou mais uma pessoa expressando a minha opinião. Você tem todo o direito de concordar ou de concordar em partes, como você também tem todo o direito de não concordar, ok? Eu até mesmo digo, cara, se você estiver gostando dessa era Judy barra Chris Chibnall, eu te digo, cara, continue assistindo. Se você está gostando, qual que é o problema, entendeu? Então assista, pois eu sou totalmente a favor que as pessoas façam coisas que elas gostam, entendeu? Não deixem de fazer por conta de uma outra coisa. Então, pessoal, formule a sua própria opinião e seu próprio posicionamento, ok? Bom, eu espero que todos tenham entendido. Agora vamos falar do episódio, vamos para a minha análise, o que eu achei. Dando continuidade à sua primeira parte, o episódio já apresenta uma divisão. Em uma, temos a Dr. Colmaster, que será a parte responsável pelas explicações. E na outra, temos os Companions em um contratempo com os Cybermen. Então, vamos começar pelo menos importante, podemos dizer assim, entre aspas, né? Que é a problemática Cybermen. Eu gostei do fato de finalmente os Cybermen até um certo ponto serem independentes em suas ações. Tendo até como líder um mesmo de sua própria espécie, podemos dizer assim, né? Pois, na grande maioria das vezes, a série moderna inseria os Cybermen nas histórias como uma arma de um alguém. E não como sempre conhecíamos na série clássica, onde eles eram os coadjuvantes, onde os planos de dominação vinham dos próprios Cybermen. Eles mesmo faziam suas estratégias e seus planos, e não eram usados por outros como uma arma, entende? Mas, ao decorrer do episódio lá para o final, eles acabam se tornando novamente uma arma de um alguém. E, nesse caso, eles se tornam a arma do Master. Tipo... Belê, né? Então, eu acabei gostando só até um certo ponto dos Cybermen, beleza? Porém, o que eu detestei dos Cybermen foi esse lance de Cybermen Time Lords, ou sei lá. Na minha opinião, tipo, eu, tá? Eu achei simplesmente ridículo, e eu não consegui engolir essa, principalmente com aqueles capacetes de Time Lords, cara. Tipo, os Cybermen que se regeneram, what the fuck, velho. Agora, falando do que ocorreu nesse contratempo com os Cybermen e os Companions, né? Eu acho que poderia ser melhor. Não foram conflitos tão impactantes assim, pelo menos pra mim, mas também não foram péssimos, tá? Porém, eu não consegui entender duas coisas. A primeira, como que o Cybermen não sentiu a presença de Yaz e Gran, quando os dois estavam disfarçados nas armaduras? Eu digo isso porque, na primeira parte, o Long Cybermen, em uma das cenas iniciais, ele sentiu a presença de dois personagens escondidos. Então, por que o mesmo não acontece aqui? Mas, né, não é algo assim tão impactante assim, desastroso, né? É só um detalhe. E o segundo é o conflito na cabana ou na tenda, sei lá, o que que é aquilo. A postura dos Cybermen é basicamente de pique-esconde. Eles poderiam muito bem explodir toda a cabana, a tenda ou sei lá, mas não. Eles vão à procura de um por um, e acabam sendo eliminados ao encontrar ou se deparar com os Companions. E eu achei isso bem, meh, assim, tipo, meh, taça, nossa, é isso mesmo? E agora vamos falar da outra divisão do episódio, a parte mais importante, que são as explicações dadas sobre a Timeless Child. Eu vou fazer uma explicação bem, bem resumida aqui mesmo, tá? E não muito detalhada, mas pra essa parte não ficar muito maçante, ok? Bom, basicamente lá nos primórdios de Gallifrey, onde ainda era populada por poucos, uma mulher acabou encontrando uma criança abandonada em frente a um monumento ou sei lá o quê. Então essa mulher decidiu adotar essa tal criança. E um certo dia, através de uma brincadeira, essa criança acabou tendo uma queda onde aparentemente resultou em sua morte. Mas logo em seguida, ela acabou se regenerando. Assim, curiosa pelo fenômeno da regeneração, a mulher passou anos ou meses ou sei lá, isso não deixa muito bem claro assim quanto tempo foi, fazendo experimentos nessa criança, tentando extrair esse tal fenômeno para compartilhar ou implementar com as pessoas ou os outros seres ou os Time Lords ou sei lá. Até que seus experimentos são bem sucedidos e ela consegue essa tal extração, assim dando início à procriação dos Time Lords dos Senhores do Tempo que conhecemos já há um tempo na série. E em como qualquer país e planeta foram estabelecidas, criadas, regras e leis. E uma delas a mais importante, que é a que todos que adquirissem esse tal fenômeno teriam um limite de 12 regenerações. Mas, eis que vem a parte que eu particularmente não gostei e achei muito frustrante, que é a revelação de quem é a Timeless Child, que na verdade é o Doctor e que também existiram encarnações anteriores a do William Hartnell, do primeiro Doctor. Só que por terem apagado esses registros em sua memória, o Doctor não se lembra mais dessas encarnações anteriores. Assim, tipo, antes da revelação de quem é a Timeless Child, tava até mesmo compreensível essa explicação e até mesmo aceitável pra mim. Mas quando eu disse que a Timeless Child é o Doctor, tipo, não, não, não dá pra mim, não, não faz mais sentido algum. O Shibnall acabou fazendo aquela famosa Critcon do nada, recriando toda a mitologia da série que os escritores anteriores tinham arquitetado e se atentado a não cometer erros de cânone, né, do canon, né. E o mais estranho de tudo é que se pararmos um pouco para pensar, é que essa teoria do Shibnall foi simplesmente criada do nada por ele. Pois anteriormente na série não vimos nenhum sinal que poderíamos levantar suspeitas que essa teoria da Timeless Child fosse possível que existisse. Digo isso porque se olharmos o que os outros escritores anteriores fizeram, foi basicamente nos apresentar respostas para mistérios. Perguntas que já vinham lá da série clássica, mas que nunca foram respondidas. Dando um rápido exemplo aqui é em The Time of the Doctor, onde o Steve Moffat reforça e nos esclarece de vez a teoria das 12 regenerações. Uma dúvida que vinha lá da era do quarto Doctor no arco The Deadly Assassin. E agora vem uma pergunta bem simples que irá fazer você pensar profundamente sobre isso. E ela é composta apenas por uma simples palavra que é o porquê. Com tanta coisa para se fazer, com uma ferramenta ampla de ideias em mãos, que é uma série que se trata do espaço-tempo. Isso permite que você tenha um mar de ideias, um mar de criatividade. Porque é uma hitcon do nada. Por que inventar uma teoria para alterar toda a série? Eu acho que essa simples pergunta composta por uma palavra que é o porquê, acho que é a mais questionável nesse momento. E faz diferença. Então, além disso, de quebra, o Shibnall acabou desregulando várias histórias na série, deixando mais perguntas, deixando mais dúvidas em vários eventos anteriores. Na minha opinião, ó, na minha opinião, tô falando eu, tá? Em uma hora, o Shibnall conseguiu destruir os Cybermans. Mas eu digo destruir os Cybermans no sentido porque eu não gostei dos Cybermans, eu achei meio ridículo essa coisa. Então eu só tô usando o termo destruir porque, tipo assim, ah, eu não gostei dos Cybermans. Não que os Cybermans não existem mais, ou sei lá. Ele destruiu o Gallifrey, o Doctor, e o mais importante, que é a mitologia da série. E de quebra também acabou matando a graça do mistério por trás do personagem principal. Porque o único mistério agora que sobrou, que podemos considerar como importante a ser revelado sobre o Doctor, é o seu nome. Que também vamos concordar que essa revelação não seria tão impactante assim, pois vamos concordar é apenas um nome, né? Tipo... É, pessoal, The Timeless Children foi a última chance que eu dei a essa nova era de Doctor Who. Posso dizer com toda certeza do mundo a vocês que esse foi o episódio que mais me frustrou de toda a série, matando de vez a minha vontade de continuar assistindo, que já estava sendo ameaçada lá na décima primeira temporada. Então, pessoal, o meu posicionamento a partir de agora é que eu não vou mais acompanhar as novas temporadas. Simplesmente, eu não quero mais saber, pois pra mim não faz mais sentido algum. Eu não quero saber qual será o próximo Doctor, se vai ser homem, mulher, gay, etc, etc. Eu não quero saber o que vai acontecer nos próximos episódios, o que vai acontecer nos próximos desfechos. Pra mim, tipo, acabou. Eu só vou consumir até a décima temporada e já era. Porque eu não vejo sentido em assistir algo que não está me agradando. Eu não vou assistir algo só porque tem o nome Doctor Who ali, entende? Mas que droga! Mexer nas raízes da mitologia da franquia de tantos anos de existência foi demais pra mim. Eu particularmente vejo isso como um tremendo desrespeito ao trabalho dos grandes autores que estabeleceram o que conhecíamos. Bom, pessoal, lembrando que essa é apenas a minha opinião, você tem todo o direito de discordar. E, por favor, formule a sua própria opinião sobre esse episódio final. Lembrando que eu não estou querendo promover ou influenciar nada aqui. Aproveita e põe nos comentários o que você achou desse episódio. Independentemente que você tenha gostado ou não, eu vou querer muito, mas muito saber mesmo, ok? É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, cara, que me ajuda muito. Se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho, assim o YouTube te notifica os vídeos novos que vão saindo aqui no canal. É isso aí, pessoal. Eu vejo vocês em uma próxima oportunidade. Falou, fui! É sempre bom lembrar que esse vídeo contém spoilers. Então, caso não tenha visto o episódio, eu procuro... Porra, passa a carro do ouro bem agora, mané. Ligou o microfone e fudeu. Parece carro do ouro. Ligou o microfone e fudeu.